Aqui foi o dia que a minha mãe me resgatou lá no abrigo. Já saí de lá com roupa e tudo, mantinha, caminha, brinquedo. Nessa hora eu tava fazendo um xixi e a minha mãe não percebeu. Chegando em casa, meus avós já foram me dar um banho porque eu tava pura pulga e carrapato. Meu Deus do céu, era só coceira, coceira, coceira. E a fome, meu Deus, vocês não tem noção quanta fome eu tenho. Acho que eu fiquei 20 dias sem comer e agora eu preciso repor todas as minhas vitaminas, né? Agora de banho tomado, barriga cheia, achei que eu ia descansar, mas não. Do nada, apareceram com essa roupa pra mim de capuz. Eu não tô entendendo nada, não consigo nem me mexer aqui dentro. Eu tô achando que essa minha mãe aí é meio fora da casinha. Alguém me ajuda aqui, meu Deus, socorro. Eu tô achando que essa roupa pra mim de capuz.